A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi importante para o país. Nós sabemos que foram enviados 25 mil homens num teatro de operações secundário, que foi a Itália. Esses 25 mil homens, na divisão, o plano original é que fossem 100 mil homens que não chegaram a ser enviados. Esses 25 mil homens tiveram um desempenho militar elogiável. Sabemos, claro, que eles não tiveram nenhum papel decisivo na Segunda Guerra Mundial, até porque a Itália era um teatro de operações secundários. Mas, para o Brasil, essa participação na Segunda Guerra Mundial foi muito importante, quer no plano econômico, quer no plano político. No plano econômico, porque o ingresso do Brasil, ao lado dos aliados, o país obteve concessões econômicas por parte dos Estados Unidos, como, por exemplo, a instalação, o financiamento e a tecnologia para a construção de uma usina siderúrgica, o que, naquela época, era algo muito difícil de um país ter. Mas, no plano político também, o fato de nós ficarmos no lado dos aliados, significou que o Brasil passou a fazer parte daqueles que puderam discutir a construção de uma nova ordem mundial e a criação da Organização das Nações Unidas e dos órgãos multilaterais econômicos. E, ademais, até para a política interna foi muito importante, porque a participação do Brasil lutando contra o nazifascismo, contra ditaduras na Europa, colocou em xeque a ditadura de Getúlio Vargas no Brasil. E, a longo prazo, também, devemos considerar que países latino-americanos, alguns vizinhos, inclusive, que não participaram da Segunda Guerra Mundial e onde havia, como havia no Brasil nos anos 30, uma corrente simpatizante do fascismo, essa corrente simpatizante do fascismo continuou a ter importância no processo político desses países depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive, ameaçando a democracia, dando golpes de Estado e estabelecendo ditaduras de uma violência que, até hoje, assusta. Enquanto que, no caso brasileiro, o fato de nós participarmos do lado das democracias, nos tornarmos uma democracia em 1946, constrangeu e, praticamente, anulou essa extrema direita fascista, o que, por sua vez, também, contribuiu para a construção de uma sociedade brasileira democrática.